O presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, conselheiros e procuradores homenagearam a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom, pelos seus 32 anos de existência completados no dia 26 de agosto. Participou também o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Durante a homenagem, foi apresentado um vídeo sobre a relevância da associação. O presidente da Atricom, Edilson de Souza Silva, do TCE de Rondônia, comanda a entidade até 2025 e tem como vice-presidente o conselheiro Joaquim de Castro, que está à frente de sete projetos nacionais, entre eles tecnologia de informação, diálogo com a sociedade, comunicação dos TCEs, governança e gestão dos tribunais. Edilson de Souza disse que as cortes têm um papel importante na garantia dos direitos fundamentais do cidadão e trabalham para guiar a administração pública em direção da responsabilidade, transparência e efetividade. Hoje a Atricom é convocada às discussões, aos debates na República Federativa do Brasil e fora do Brasil, pelos poderes e órgãos da República, o poder judiciário, na pessoa do Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Câmara Federal, Presidência da República, ministérios, pelos estados, pelos governadores que nos chamam, nos convidam, para grandes debates, para grandes estudos e grandes reflexões. E também os organismos internacionais, aqui a Atricom também tem assento, faz parte, como a Olacef e tantos outros. Todo salto hoje que é verificado, tem sido verificado na fiscalização de políticas públicas em todos os tribunais, se deve muito à atuação da Atricom. A Atricom tem, ao longo dos anos, se consolidado como uma entidade forte, uma entidade sempre presente nos acontecimentos nacionais, e isso graças à atuação de todos aqueles que passaram pela presidência e pela diretoria e vice-presidência da Atricom. Hoje, comandada pelo conselheiro Edilson, tem levado também essa mensagem, que o sistema Tribunal de Contas é sempre um ator primordial para desenvolvimento de políticas públicas no país, que vai ao encontro da sociedade, que a comunidade espera mesmo dos tribunais de contas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.